Então de todas elas, a que você ficou muito chateada foi com a Solange. Mas vocês já chegaram a se encontrar, a conversar, a bater esse papo e dizer olha, vamos acabar com isso e vamos levar nossa vida pra frente. Já chegou a conversar com ela? Não, sabe por quê? A pessoa entra, fica três meses, não sei o certo, engravida e sai. Aí se acha no direito de me atacar, me, 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 sabe? Até hoje, em vez de ela ir viver a vida dela, que é uma pessoa muito bonita, vai viver a vida, vai estudar, vai fazer alguma coisa da sua vida. Mas não, sempre, você vê, o negócio do canal, aí já me marcaram que ela falou que vai fazer canal, isso aqui. Então assim, uma pessoa sempre ali na sua cola, na sua sombra. Ela já te chegou? Não, mas teve esses casos do lance do Tiririca, por exemplo. Que ela falou que, segundo o que me falaram, né? Que ela disse que o Tiririca enfiou a mão dentro da calcinha dela. Tá. Aí eu defendi, eu falei, imagina. E outra, isso é a postura da mulher, né? É. Então assim, com as outras meninas sempre foram de boa. Eu nunca tive problema com as meninas, né? E o título termina sendo seu, porque foi a primeira e lutou bastante. Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, a Carla Pérez. Sim. Eterna loira do tchau. A Eterna, a Sheila é maravilhosa, isso e aquilo. A Melo também. A Melo. Elas têm o mérito dela, mas elas nunca mexeram com a Carla. Elas sempre foram muito espertas. Elas nunca mexeram com a Carla. É porque tem um respeito, né? Quando a gente tem esse respeito, né? E a Carla, quando ela chegou lá, que a gente estava fazendo banheira e tal, ela estava estourada. Ela estava, lembra? Que sucesso estrondoso e tal. Ela chegou pra mim, ela falou assim, nossa, que honra. Meu irmão é seu fã e não sei o quê. Porque isso é bacana, isso é legal. Ela é uma pessoa muito querida. Talvez se eu visse alguém falar, ai não, porque a Carla, a gente não gosta. Ninguém gosta, na verdade. Então eu acho assim, ela nunca respeitou a minha história. Ela nunca respeitou, se ela chegou e para lá, ela deve a mim. Porque ninguém sabia o que era pra ser feito. Tchau, tchau. Tchau.